Bom dia para você, bênçãos e graças de Deus para você, para a sua família. São seis horas e levamos nossa prece a Deus, um Deus de bondade, Deus de misericórdia. E dizemos, o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis a serva do Senhor, faça-se-me segundo a vossa palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que nós que pela anunciação do anjo viemos ao conhecimento da encarnação de Jesus Cristo, o vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte, a glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Minha saudação fraterna, amiga, a todos, cada um de vocês. Rezamos por você, que está aí em casa, ou vocês que estão em casa. Rezamos por todos as bênçãos e graças de Deus, a proteção divina para todos, cada um. Você iniciando suas atividades em casa, mas também aqueles que estão saindo para o trabalho, retornando dele, caminhoneiros, os que trabalham em lanchonetes, postos de gasolina, nos hospitais, os bancários domésticos, porteiros e vigias. Rezamos por vocês, da segurança pública, feirantes, aposentados, ginastas, taxistas, os que utilizam aplicativos, pedreiros, eletricistas, médicos, e rezamos por eles, médicos. Padres, seminaristas, que Deus abençoe a todos. Deus abençoe a cada um, todos, todos. E nós, nos dirigimos ao nosso Deus, nessa oração da manhã, dizendo, Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-te força, força, sabedoria e paz. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, justo, equilibrado. Quero ver, além das aparências, teus filhos, como tu os vês. E assim só ver o bem em cada um. Por isso, Senhor, que encerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda a maldade, que só de concórdia viva o meu espírito, e seja eu, Senhor, tão bom e alegre, que todos, quando se achegarem a mim, sintam o teu amor, o teu perdão, a tua presença. E nós recorremos à mãe. Pedimos a intercessão de nossa querida mãe. Mãe de Jesus, a mãe do Filho de Deus. Jesus nos la deu como nossa, nossa mãe, querida mãe. Aos teus pés nos colocamos para agradecer-te e suplicar-te. Olha com bondade, mãe, os que sofrem, onde quer que estejam, não importa quem seja. Rezamos por eles. E quantos estão sofrendo com eles no mundo afora, mãe? Rezamos por eles. os que passam por dificuldades econômicas, dificuldades de relacionamento, sobretudo na família. Mãe, tu que trazes o menino Jesus em teus braços, intercede por mim, por aqueles pelos quais eu rezo. Rezo por todos aqueles que sentem seus corações, angústia, aflição, decepção. Rezamos por todos vocês, pela sua família. E unidos, nós dizemos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe querida, Mãe querida, uni teus rogos aos nossos e assim possamos sentir Jesus nos abraçando, nos acolhendo junto ao seu coração amoroso. Jesus é bondade, é misericórdia. Ele nos protege, nos acolhe, nos abençoa e nós pedimos a ele que esteja sempre presente na nossa vida, assim como São Francisco lá no Monte Alverne. Ele rezava, também nós rezamos, desta comunhão profunda com o Senhor dizendo, grande, grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito, dissipai as trevas da minha alma, dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos e de acordo com a vossa santíssima vontade. E São Francisco terminava a oração dizendo, meu Deus e meu tudo, entregava-se totalmente nos braços amorosos de Jesus. São Padre Pio ao longo do dia dizia, Senhor, vós sois minha luz, sem vós estou nas trevas. E também terminava franciscano Capuchinho, também São Frei Galvão, franciscano da nossa província, ele dizia, meu Deus e meu tudo. Digamos isso no silêncio do nosso coração. Meu Senhor e meu Deus, meu Deus e meu tudo, tudo para nós. E Santo Agostinho, cada dia, o pensamento dele, hoje, dia 26, ele diz, Senhor, livrai-me das nóduas, das manchas que os pecados me deixaram. Ou seja, as marcas que muitas vezes o pecado deixou em nós. São Francisco, Santo Agostinho, sentia isso na sua vida, sabemos da sua conversão, e, portanto, ele pedia e também nós pedimos que essas manchas, essas nóduas, essas marcazinhas do pecado, marcas do pecado, desapareçam de nossa vida, Senhor, Senhor, Senhor. e por isso pedimos a bênção de Jesus para nós, a bênção de Jesus para a nossa família, a bênção de Jesus para os remédios, não esqueça de colocá-los diante de você. Mas antes, nós queremos nos colocar totalmente no Senhor, dizendo, Senhor Jesus, eu confio em vós e confiamos a vós, Senhor Jesus, nossa família, nosso trabalho, que ninguém, ninguém com uma intenção possa nos prejudicar. Senhor Jesus, protegei-nos dos assaltos, incêndios, sequestros, livrai-nos de todo tipo de violência, da calúnia, da difamação, afastai, Senhor, afastai para longe de nós as pragas, a peste e todos os males físicos, psíquicos e espirituais. Senhor Jesus, nossa vida em vossas mãos, confiamos em vós, confiamos a vós, Senhor, nossa família, confiamos a vós, nosso trabalho, cada um de nós e por isso pedimos, Senhor, a vossa benção. Senhor Jesus, vós quisesses nascer e crescer numa família, experimentando as alegrias, as dificuldades que cercam a nossa vida. Senhor Jesus, nós vós pedimos por esta família, diga o sobrenome de sua família, minha família, Figueiredo Braga, Negri, do Dom José, Rossi, do Padre Marcelo, Gomes, do Gerardo, sua família. Senhor Jesus, protegeia, guardaia, acompanhai os passos de seus membros com o vosso olhar de ternura, de perdão, de misericórdia, de misericórdia, Senhor Jesus. Conduzi-os pelos caminhos do amor e da fé. Abri para eles sempre as portas da prosperidade, emprego aos desempregados e aos que trabalham necessário para si e para os seus. Nesses dias tão difíceis, rezamos por todos cada um. Por isso pedimos, Senhor Jesus, com fé, com confiança, a vossa benção. Abençoai a nós, os remédios, nossa saúde, nossa família. O Senhor vos abençoe e vos guarde. o Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor vos abençoe com todas as bênçãos celestes e terrestres. o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E nós dizemos, Senhor Jesus, permanecei conosco e que a luz da vossa face misericordiosa resplandeça sobre nós, nossa família, ao longo deste dia. Paz e bem. E até manhã, seis horas, até manhã, se Deus quiser. e até manhã,